A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus porque vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta semana a partir do dia 17 até o dia 24 é chamada de Semana Santa do Natal É a preparação mais próxima do Natal Hoje nós ouvimos essa narrativa da gravidez de Maria A aventura vivida por José O anjo que interfere José que dá a sua resposta junto com Nossa Senhora e acolhe o plano de Deus em sua vida Ele recebeu Maria É o anúncio feito a José Tem o anúncio feito a Maria narrado pelo Evangelho de São Lucas Como ouviremos nos próximos dias Aqui entra a figura de José Um homem justo Alguém que quer responder aos apelos de Deus e quer apenas realizar em sua vida o que Deus quer Um homem bom Um homem justo Um homem reto Queremos pedir a graça a Nosso Senhor para viver também nós nesta semana como pessoas boas, justas e retas É palavra de vida eterna Amém Amém Amém